O bebê time anda pra cá, vem comigo no comando que o show tá só começando DJ Vitor Pedra, a sequência mais completa do reggae Essa é mais uma pedra da sequência do garoto destaque jovem da atualidade DJ Vitor Pedra, a sequência completa O amor chega pra chegar vem de bola né Lançando, vem comigo para o santo de alô rapaziada DJ Vitor Pedra, a sequência mais completa do reggae Essa é mais uma pedra da sequência do garoto destaque jovem da atualidade DJ Vitor Pedra, a sequência completa E o chão só somando O bebê time anda pra cá, vem comigo no comando que o show tá só começando O bebê time anda pra cá, vem comigo no comando que o show tá só começando O bebê time anda pra cá, vem comigo no comando que o show tá só começando O bebê time anda pra cá, vem comigo no comando que o show tá só começando O bebê time anda pra cá, vem comigo no comando que o show tá só começando O bebê time anda pra cá, vem comigo no comando que o show tá só começando O bebê time anda pra cá, vem comigo no comando que o show tá só começando Jovem da Atualidade DJ Vitor Pedra A sequência completa Soca-se comigo no comando And it's only killing me a bar Jovem da Atualidade A sequência completa Soca-se comigo no comando Segura DJ Jovem da Atualidade Now it's gonna be the end Samarra, Lento, E o que? Jovem da Atualidade Jovem da Atualidade E vem teçando, vem teçando, vem teçando Jovem da Atualidade Jovem da Atualidade Now it's gonna be the end Soca-se comigo no comando Jovem da Atualidade Agora vem teçando, bebê Vem teçando, vem teçando, vem teçando Vem teçando, vem teçando o colchão